Oração para ele te ligar desesperado agora mesmo. Meu Senhor, falo com o Senhor nesta ocasião porque estou preocupada com fulano. Sinto muito a falta dele e sei que ele também tem saudades, pois está apaixonado, mas a agitação da vida nos mantém afastados a maior parte do tempo. Peço-lhe com todo o amor e desejos que entre no meu coração desesperado e que o meu amor fulano ligue para mim e venha me procurar rapidamente, ainda hoje, pois preciso ouvir a sua voz. Simplesmente não sei viver sem ele e sem saber se ele está bem. Peço-lhe que escute esta oração e que me cubra com o seu amor, com o seu manto de compreensão e que o fulano venha falar comigo imediatamente ou que possa mandar mensagem para mim. Agradeço-lhe, Deus, por todas as orações e graças que me concedeu no passado. Só o Senhor sabe o quanto eu o amo e o desespero que me aflige muitas vezes. Então, por favor, faça com que ele me ligue o mais rápido possível e, se puder, que seja em 10 ou 20 minutos. Peço sua ajuda para que consiga fazer fulano me ligar desesperado. Amém. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.